Fala galera, deve hoje bem-vindo novamente para o curso Marata na Java, aquele agradecimento e um abraço especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o pacote Neo IO, vamos ver como é que a gente pode criar os diretórios, criar os arquivos e, por exemplo, copiar um arquivo de um diretório para o outro. Bom, então vamos criar aqui path test 02 e você sabe que não temos mais o file, então a gente precisa trabalhar com o path diretamente. Então nós temos aqui essa pasta 2, vamos então trabalhar com uma pasta. Digamos que a gente quer pegar o diretório aonde nós estamos, que é o Maratona Java, para isso você chama paths.get e sabe que se você não colocar nada você está trabalhando no diretório aonde esse programa está sendo executado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero pegar esse diretório pasta, que isso aqui seria o equivalente a new file pasta. Então, eu vou adicionar uma variável aqui, pasta path e, para criar esse diretório, você precisa chamar files.create e você tem duas opções, directory e directories. Vamos ver o directory e como é que funciona. Eu vou passar esse pasta aqui, ele vai lançar uma sessão do tipo check que precisa ser tratada. Eu vou adicionar a assinatura do método, só para manter as coisas mais legíveis aqui dentro do nosso código. Bom, então eu vou executar agora com o shift f10, você vai ver que primeiro ele não retorna mais o boolean, ele está retornando um path com aquele diretório criado, mas a maior diferença é que se você executar novamente, ele lança agora uma exceção. No caso, o arquivo já exista, ele lança uma exceção. Para você contornar esse problema, você tem dentro da classe files, uma opção, ou exists ou not exists. Então, você pode chamar aqui file, if files not exist, eu passo o path, ele vai checar, independente se é file ou se é diretório, aí agora ele não vai mais lançar nenhuma exceção. Então, esse aqui, ele funciona quando você tem um diretório, né, mas existe algumas vezes onde você tem múltiplos diretórios, você tem, por exemplo, pasta, subpasta, 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 subpasta f. Então, esse file, create directory, não funciona quando você tem esse caso. Então, por exemplo, se eu tentar executar, se você ver aqui na documentação, apertando ctrl-q, ele fala que caso o diretório pai não exista, ele vai lançar um IOException. Então, nesse caso aqui, ele vai lançar uma exceção agora, por quê? Porque o subpasta não existe. Então, eu estou tentando criar esse sub-subpasta, mas esse aqui não existe. aí ele vai lançar uma exceção, falando, olha, o diretório lá não existe, não existe, não existe, no suchfileException. Mas, com o file.createDirectories é possível. Então, eu vou copiar aqui, file.createDirectories, e vou passar esse subpasta. subpasta. Bom, uma das vantagens desse create directories é, caso os parents não existam, ele vai criar. Como você pode ver aqui, ele criou todas as pastas pai, e se você executar novamente, ele não vai lançar uma exceção. Então, nesse caso aqui, ele não lança uma exceção, caso o diretório já exista. E você também tem a opção de passar apenas um. Então, se, por exemplo, eu deletar aqui, é... só comentar aqui para vocês verem. Se eu passar apenas esse pasta path, contutiv.f10, ele cria essa pasta. Se eu executar novamente, contutiv.f10, ele não lança nenhuma exceção. Bom, então, nós já vimos como criar agora pasta, subpasta, né? Como é que a gente faz para criar um arquivo em si? Bom, para criar um arquivo em si, você vai ter que chamar files.createFile. Mas esse createFile, ele também está pedindo um atributo do tipo path. Ou seja, você precisa de um path. Então, digamos, eu quero criar dentro desse subpasta. Então, eu posso fazer o seguinte, eu não tenho ainda o arquivo. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui esse subpasta. e você tem algumas opções. Esse createFile, né, que ele já está esperando um path. Você poderia, por exemplo, concatenar aqui. Não, mas aí vai ficar uma gambiarra muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um... path. FilePath recebe. Quem eu quero que seja esse filePath? Eu vou criar aqui paths.get. Aí, o get, ele tem a opção de você passar uma URI ou passar uma string e utilizar esse varargs que nós já utilizamos na última aula. Dessa forma, você pode fazer o seguinte, você pode passar aqui esse subpasta path.toString. Aí, você agora vai ter o diretório localizado aqui nesse path, subpasta, 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 mas eu quero um arquivo dentro desse cara. O arquivo a gente pode passar aqui. Por exemplo, file.txt. Então, agora sim, eu tenho um path com o arquivo que eu quero criar. Aí, é mais fácil passar esse filePath aqui dentro desse createFile. E também vai retornar um path. Então, se eu executar agora, com o tipo de f10, você vai ver dentro desse cara o file.txt, mas aí tem de novo o mesmo problema. Se você executar de novo, nós temos uma exceção falando que o arquivo file.txt já existe. Bom, nós sabemos como contornar isso. Nós podemos utilizar aqui o if iffiles.not.exists, esse filePath aqui que nós queremos criar. Então, se ele não existir, você tenta criar esse arquivo. O iff10, como você pode ver, não temos mais a exceção. Bom, como é que a gente faz, por exemplo, agora para copiar? Nós fizemos aqui a criação de um arquivo, né? De um diretório, de um arquivo, de subdiretórios. Como é que a gente pode copiar um arquivo? Digamos que eu quero copiar, renomeando esse file.txt para file.renamed.txt dentro dessa subpasta. Como é que a gente faz isso? Bom, nosso arquivo, ele está dentro desse filePath, o arquivo original. Você pode fazer o seguinte, só para manter as coisas mais fáceis de ler, aqui nesse curso, eu vou criar um path. Eu vou chamar ele de source. Source é a origem. A origem é esse filePath. Eu poderia usar direto, mas é só para você entender a origem e o destino. Path, novamente. Agora, qual é o destino, que é o target, que eu quero que esse filePath seja copiado? Bom, novamente, nós precisamos usar o path para pegar o path onde ele vai se localizar. Então, path.get, aí eu quero que ele seja onde. Se eu pegar esse filePath do jeito que ele está aqui, ele vai incluir o file.txt. Então, por exemplo, se eu pegar o filePath.toString, aí vírgula, fileRenamed.txt. O que vai acontecer se eu fizer isso? FilePath.String vai retornar pasta, subpasta, sub-subpasta, barra, file.txt. E eu estou falando para renomear esse cara para fileRenamed.txt. Mas olha o que vai acontecer aqui nesse caso. Para copiar é files.copy. E nós passamos aqui o source, que é a origem, e o destino, que é o target. Vamos executar .chip.f10. E nós temos uma exceção. Porque é falando que ele não conseguiu achar esse arquivo, no suchfileException. Ele está tentando procurar esse fileRenamed. Ou seja, quem eu quero pegar é o diretório pai onde o meu file.txt se encontra. Então, aqui, no meu destino, eu não quero o path inteiro. Eu quero só até o pai de onde o file está localizado. Ou seja, eu posso tanto pegar esse subpasta directory, ou, para ter certeza que eu estou no mesmo diretório, eu posso pegar aqui o filePath.getParent. Aí, o getParent, ele vai retornar o pai de onde esse cara se encontra. Quem é o pai? Então, ele se encontra. O pai dele é isso aqui. Mas aí precisa ser toString. E agora, se executar, ctrl-shift-f10. Nós temos o fileRenamed. O interessante aqui é que se você escrever alguma coisa e executar com o shift-f10 novamente, você está falando aqui, tem uma exceção falando que o arquivo já existe. Mas tem uma opção dentro do copy, que é OverridingExisting ou ReplaceExisting. StandardCopyOption. Então, você tem esses valores. Aí, esse ReplaceExisting, como você pode ver aqui, nós temos um valor. Com o shift-f10, ou shift-f10, na verdade, ele vai dar um Replace nesse arquivo que nós temos. Pegar o OK1, colocar os dados aqui. Ele vai substituir o shift-f10 com os valores de fileRenamed.txt. Bom, então, como você pode ver, temos uma classe mais nova, porém, tem algumas práticas que, por causa da coesão, tornaram o código um pouquinho mais complicado do que trabalhar com a file. Mas, no final das contas, eu acredito que foi uma boa opção para você lançar exceções, enxergar se os arquivos existem, que você está desenvolvendo de uma forma defensiva. Aqui, no final das contas, vai evitar você vários tipos de erros futuros. Bom, então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Vamos continuar com mais tópicos de New I.O. na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.